Agora, doutor, parte da população, parte da população, acredita que os efeitos de se fechar e paralisar o Brasil e o mundo podem ser piores do que o coronavírus em si. Qual o seu olhar como médico sobre esse pensamento? Meu olhar como médico, realmente, durante um tempo sem produtividade, a população vai sofrer e muito ainda mais no país subdesenvolvido, no país que tem poucos recursos, nós tendemos a passar fome. Por isso que essas medidas de isolamento, de contenção, de medidas não farmacológicas, elas são extremamente importantes. E os dados que nós temos de fora do país, aprendendo com fora do país, tanto do ponto de vista de medidas não farmacológicas, quanto as farmacológicas, que é o que está acontecendo hoje na Itália, as medicações que eles estão usando, nós já estamos conseguindo aprender com eles, ainda que do ponto de vista de observacional, que eles estão conseguindo abreviar o tempo de doença e colocar a pessoa logo no mercado de trabalho. Isso é uma ansiedade imensa, sem esse tipo de medida e sem essa esperança, falando como médico, eu estou vendo uma esperança muito grande que nós não vamos precisar ficar até setembro, como eram as primeiras expectativas, parados e sem produzir. Esse tipo de medida com essas medicações vai nos ajudar a abreviar esse tempo e levar a nossa população a voltar ao mercado de trabalho mais rapidamente.